Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazare e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo se você é torcedor do Santos, do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, seja muito bem-vindo ao nosso canal se você curte futebol a informação é aqui vamos às novidades do Santos, o Santos apresentou hoje Júlio Furque, atacante de 33 anos, vindo do Atras do México e o Júlio Furque se apresentou e disse que está disposto a jogar ao lado do Marcos Leonardo, ajudar a Litz, que não tem problema nenhum que ele pode sair um pouco mais da área e que acho que vai se encaixar muito bem com o jovem jogador do Santos outra novidade no Santos foi que Lucas Pires confirmou seu empréstimo para o Cádiz ele está indo para o Cádiz e ficará emprestado lá até o final de 2024 e com passe fixado em 2 milhões e meio de euro assim o Santos se livra de mais um jogador que estava afastado pelo Paulo Turra e além dele agora hoje também foi emprestado atacante Lucas Barbosa Lucas Barbosa foi emprestado ao Curitiba, fica emprestado ao time do Curitiba até o fim do ano deste ano de 2023 e não tem passe fixado mas o Curitiba tem a opção de compra do jogador o Palmeiras, o Palmeiras continuaria sem contratar ninguém atrás do Moreno, mas o Racing está disputando as ações e nada feito por lá ainda porém a Leila faz jogo duro, ela disse que dos jogadores que estão no Palmeiras vários receberam proposta, como nós sabemos aí do Alnars teve o Gomes do Luan o Krasnodar, o caso do Rony né nós temos o Rony também que teve proposta, o Veiga teve proposta o Piqueires tem proposta do futebol inglês, futebol italiano, futebol espanhol ou seja, vários jogadores aí do Palmeiras né, o Zé Rafael também, o Vanderland o Vanderland teve uma proposta do base e o Zé Rafael do Cruz Azul do México porém a Leila disse que esses jogadores só saem pela multa contratual se os times chegarem com a multa contratual não tem jeito pagou, leva, contudo ela disse que não negocia os jogadores aí assim foi confirmado hoje à tarde aí com a Bel Ferreira que também disse ter recebido proposta aí do exterior e o Dudu, o Dudu não joga dois jogos, ele não treinou hoje o Dudu está fora do jogo contra o América e provavelmente no domingo porque né, o Dudu ele vai enfrentar o jogo da Libertadores então a Bel vai preferir poupá-lo, até porque ele não jogou para jogar o jogo da Libertadores tá então o Dudu fica aí nessa questão aí de recuperação física após dores na panturrilha o cidadão Jonathan Messias Santos da Silva suspeito de atirar a garrafa que matou Gabriela a Nelly, ele foi preso pelo DHPP, a polícia aqui de São Paulo lá no Rio de Janeiro, em Campo Grande, no Rio de Janeiro ele foi trazido aqui para São Paulo ele foi identificado aí pelo sistema de TV identificado também pelo sistema ali pegaram as imagens, fizeram uma comparação das imagens da ESPN com as imagens lá de dentro do Allianz Parque que agora tem reconhecimento facial e chegaram aí até o Jonathan que é suspeito vai ser verificado, se ele será indiciado ou não e se indiciado, será julgado se for ele mesmo então assim a gente espera que ocorra o Corinthians o Corinthians hoje apresentou Lucas Veríssimo Lucas Veríssimo foi apresentado nesta tarde ele vem por um milhão de euros aí no seu empréstimo cerca de cinco milhões e trezentos mil reais ele pode ser inscrito na Copa do Brasil na Sul-Americana e no Brasileiro desde que a sua documentação esteja tudo ok até o dia 8 Lucas Veríssimo que foi jogador do Santos estava no Benfica tinha feito por lá 41 jogos pelo Benfica 3 gols teve uma lesão no joelho como eu tinha antecipado aqui no vídeo de ontem Lucas Veríssimo agora é jogador do Corinthians com opção aí de compra para o Corinthians porém sem passe fixado notícia boa para o Corinthians é a venda do Malcom mas o Malcom não está no Corinthians ele está no Zenit estava né foi vendido ao Algui lá aos 60 milhões de euros e o Corinthians tem um mecanismo aí de solidariedade como ele jogou entre os 17 e 19 anos o Corinthians tem direito a 2,5% o Corinthians tem direito a 2,5% da negociação isso dá um montante aí de quase 8 milhões de reais para o Corinthians ótima notícia para o Corinthians e para os cofres do Corinthians e agora o São Paulo o São Paulo tem algumas dores de cabeça aí São Paulo que vinha numa semana muito boa agora vem atravessando uma semana ruim por quê? porque o jovem Patrick lateral esquerdo sofreu um entorce no tornozelo vai ficar pelo menos um mês fora ele que é lateral esquerdo ele que vinha sendo opção aí do Dorival mas com a volta do Wellington o São Paulo talvez não sinta muito porque ele terá duas opções para a lateral esquerda o Caio Paulista e o Wellington outra dor de cabeça foi que Caleri se machucou não deve jogar contra o Bahia deve ficar numa recuperação aí o adutor aí da coxa direita né de sentiu e deve voltar somente no jogo de volta contra o Corinthians Caleri fora Nestor sentiu dores no joelho uma pancada ali mas é possível que esteja bem e volte já no jogo contra o Bahia no caso do São Paulo aí o São Paulo fez uma proposta por James Rodrigues James Rodrigues está livre no mercado ele tem vontade de jogar no futebol europeu contudo a disputa será muito complicada porque o Botafogo também está na briga mas o São Paulo enviou proposta oficial ao jogador de 32 anos James Rodrigues que estava no Olimpiakos da Grécia e está livre no mercado vamos falar do episódio do Luciano o Luciano fez o gol contra o Corinthians ontem ao comemorar deu uma voadora na bandeirinha ali de escanteio onde estava a bandeira do Corinthians mexeu com a torcida do Corinthians teve uma confusãozinha ali na beira do campo e o Luciano tomou o terceiro amarelo não vai jogar o jogo de volta da semifinal péssimo para o São Paulo porque o Luciano infelizmente eu não sei o que ele tem na cabeça todo jogo ele toma amarelo o Luciano precisa de uma psicóloga mas vamos lembrar aqui o episódio quando ele passava nessa confusão o Luxemburgo saiu da sua área técnica foi lá e mandou o Luciano para aquele lugar não posso falar aqui porque é um canal que a gente evita falar palavrão e teve um entreveiro ali com o Luciano e o Luciano voltou para campo tomou o seu amarelo e seguiu Luxemburgo não tomou amarelo não foi punido pelo juiz em campo e aí eu trago à luz a questão do Abel Ferreira que foi julgado por situação semelhante no campeonato brasileiro diante do São Paulo então esperamos que o STJD tome a mesma ação em relação ao Luxemburgo não vamos fazer aqui vista grossa porque o Luxemburgo é brasileiro o Abel é português não, pisou na bola a gente vem aqui traz informação e cobra esperamos que o STJD denuncie o Luxemburgo também pelo que ele fez aí com o Luciano ontem em campo esperamos que vocês tenham gostado das informações se gostaram e claro inscrevam-se no canal acionem o sininho de notificações compartilhem com os amigos e claro, deixem aquele like maroto aí valeu